Música Olá internauta, você está de novo no quebra-cabeça de 5 mil peças ruas de Paris Hoje nos dias 36, 37 e 38 Vamos ver o que vai acontecer Nesses dias nós já vamos ter completado bastante coisa Eu acho que deu pra dar uma encorpada legal nas imagens Principalmente naquele prédio do restaurante Vamos ver, se liga aí Então olha aí, chegamos aí no dia 36 E no dia 36 estamos aí montando o quebra-cabeças de 5 mil peças ruas de Paris Lembrando que nós estamos focando nesse momento na montagem das janelas Então tem várias janelas aí que nós estamos montando Veja que nós já montamos ali as 6 janelas do prédio do restaurante Só que ainda tem mais 6 janelas também Que são janelas marrons Que estão mais no canto, mais à esquerda E depois você vai ter mais janelas azuis São 3 janelas azuis também E aí nós estamos montando todas elas aí Então ainda não montamos a parte mais escura da janela Mas a gente viu que tem bastante janela O que acontece é que no dia 36 nós estivemos montando algumas janelas Você pode ver que lá em cima, em cima do carro azul Ali na base superior Nós acabamos ali de montar uma parte da janela marrom Que fica acima E aí nessa parte desse prédio Onde tem o carro branco ali, o carro azul Você tem... São 6 janelas E aí a gente já chegou aí no 37º dia Aí no 37º dia nós continuamos aí pegando algumas partes das paredes Nós já notamos que ali no nosso lado direito Tem bastante peça espalhada Todas elas tem cores muito parecidas E aí a gente começou a fazer algumas conexões Pegamos ali alguma linha Alguma linha que identificasse Por exemplo, uma divisão de um andar Entre uma janela e outra A gente verifica que tem uma divisão de andar E aí a gente começou a tentar fazer esse tipo de conexão ali Acabamos de fazer Observa só Pronto Acabamos de fazer a conexão das janelas Colocamos as janelas como elas deveriam estar mesmo Ali na parte superior do restaurante Então olha só que legal Além disso Nós estamos começando a montar também ali Tem uma palavra que começamos a encontrar agora Chamada café A palavra café está na vertical E do lado dela ali Acabamos de montar uma outra janela Uma janela azul Uma janela azul Tem outra janela azul sendo montada também ali Que você não está vendo Porque está fora do Fora da imagem Está ali mais embaixo Além disso tem outras janelas também Que estão sendo montadas também paralelamente Daqui a pouco a gente consegue colocar todas elas lá Muito bem Olha aí Fizemos agora a conexão da parte superior das janelas do restaurante Com a parte inferior Então agora todas as janelas ali estão basicamente conectadas Além disso nós estamos completando ali A base do prédio que fica encostado com o carro branco Olha ali Inclusive concluímos o carro branco agora Não concluímos ainda Tem uma parte da porta dele para ser concluída Mas é isso aí Muito bem Para o dia de hoje Era isso que nós queremos mostrar Olha só Fizemos a conexão De várias peças E enchemos mais Encorpamos mais Isso porque nós encontramos aquela técnica De juntar peças iguais Aguarde mais detalhes E no final desse vídeo Nós vamos fazer o antes E o depois Se liga aí Tenha um bom divertimento E aguarde mais um pouquinho Até mais Então olha aí a comparação De como nós estávamos no final do dia 35 E no final do dia 38 Então você já pode ver uma diferença legal ali Perto do carro azul e branco Nós tivemos um preenchimento De um vidro Que tinha lá debaixo do todo listado Nós já temos ali o comecinho de uma janela Também nesse prédio Outras janelas estão sendo montadas Fora do tablado O mais legal desses dias Foi que nós fizemos uma conexão bacana Com as janelas do restaurante Veja aí Você pode ver que no restaurante Você tem as janelas Praticamente todas montadas Pelo menos a da primeira parte sim Depois tem uma outra janela Mais escura ali do lado direito E depois a gente vai montar elas também Já estão sendo montadas também Mas estão mais pra fora ali Então elas são as que menos foram trabalhadas ainda Daqui a pouco a gente mexe com elas Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deem um like Aguarde mais vídeos Aí chame seus amigos E vamos nessa Montar esse quebra-cabeça juntos Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti